Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna. E hoje eu vou dar várias dicas para você deixar o seu look mais elegante. Com certeza você já deve ter pensado que para ter um look elegante, você precisava sempre estar com roupa de alfaiataria, blazer, calça de alfaiataria, esse tipo de roupa que já é mais elegante por si só. Mas não é bem assim. É claro que a elegância está 50% na sua postura, no seu jeito de falar, e os outros 50% estão na sua roupa, no seu sapato, nos seus acessórios. Então, você tem que juntar tudo isso para ser realmente uma pessoa elegante. Mas hoje aqui a gente vai falar de look, não vamos falar de postura nem nada disso. Então, vamos para a primeira dica para você deixar o seu look mais elegante. E a primeira dica é, use peças lisas sem estampa. Com certeza, cores neutras e cores básicas já deixam o look muito mais elegante. Você pode apostar em cinza, preto, branco, off-white, marrom, bege, todas essas cores mais neutras e básicas que combinam com todas as peças e todos os estilos. Segunda dica. Essa também tem a ver com os tecidos que você vai usar no seu look, que seria você usar texturas. Com certeza, usar texturas no look já vai te ajudar e muito na elegância. Use tecidos acetinados, mas cuidado, tá? Não aquele cetim super brilhante que não é bonito, não é elegante. Um cetim com um brilho mais chique, um brilho mais elegante. Também textura de couro, fica super bonito. Pode ser textura croco também, que é uma pele de crocodilo, fica bem bonito. Pode ser também textura de linho, que é super elegante. Tecidos que tenham uma textura, como o crepe, que ele é texturizado. Esses tipos de tecido já vão deixar o seu look bem mais elegante. Você pode usar também nos sapatos, que vai ficar bem legal. Que aí não fica um look sem graça, né? Como vai ter cores neutras. Aí você pode colocar texturas no tecido, que já vai dar uma elegância enorme. Dica número três. Invista numa bolsa estruturada, do tamanho médio. Não pode ser muito pequena, que fica uma coisa muito despojada. E também nem muito grande, que fica muito pesado o visual. Então, uma bolsa média bem estruturada, mais quadradinha, fica super elegante. Com certeza, ela vai transformar um look básico em um look muito mais elegante, mais bonito. Invista nas cores neutras. Pode ser marrom, pode ser preta, pode ser beige, off-white. E, obviamente, uma dessas cores vai ficar super linda, que vai combinar com todos os looks elegantes. Quarta dica, e essa também é bem óbvia, bem fácil. É claro, vai depender de onde você mora. E a dica é, use uma terceira peça. Automaticamente, quando você usa uma terceira peça, já deixa o seu look muito mais elegante. É claro que você não vai usar um blazer em um dia de 35 graus, né? Que você não vai suportar, não fica elegante, não fica legal, porque você vai estar suando, vai estar desconfortável. Então, você pode usar um colete, você pode usar um kimono com tecido bem fininho. Pode usar uma camisa por cima, que eu acho bem legal, essa dica eu sempre faço, quando não tá extremamente quente aqui, porque onde eu moro é muito calor. Inclusive, estou aqui no inverno, mas tá fazendo mais de 32 graus todo dia, então não tem condições de usar uma terceira peça quente como um blazer. Mas você pode usar a peça que você quiser por cima. Claro, usando as outras dicas que eu já falei, usando cores mais neutras, pra não ficar brigando ali com o seu look. Quinta e última dica, e essa é super importante, que seria usar acessórios metalizados. Use no sapato, nos brincos, na pulseira, no colar, até no óculos de sol. Então, detalhes metalizados vão deixar o seu look muito mais elegante. É claro que não é uma coisa super extravagante. São detalhes mais discretos, que vão deixar o look muito mais elegante, muito mais interessante. Aí você pode usar brincos do tamanho médio, igual o que eu tô aqui hoje, ó. Ele é... não é pequenininho, mas também não é grandão. E ele é metálico, né? Ele é dourado inteiro, então isso já ajuda muito. Você pode usar também um colarzinho, com um detalhezinho pequeno, mas nada de bichinho, coraçãozinho, esse tipo de coisa que não fica nada elegante. Ficar um pouco mais espojado, um pouco mais infantil. Use detalhes mais minimalistas mesmo nos acessórios. Pode ser um detalhezinho dourado ali no seu sapato, no óculos de sol. Só um detalhezinho mesmo metalizado, que já vai deixar seu look muito mais elegante. Essas foram as dicas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários que eu vou ler tudo. Muito obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo e tchau!